Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a receita desse biscoito de Natal em 7 minutinhos aqui pra vocês. Vamos para os ingredientes. Olha só gente, então são 4 xícaras de farinha, 5 colheres de fermento em pó, tá? 2 ovos, aqui tem mais ou menos 50 gramas de nozes picadinhas, estão vendo assim ó? É 3 quartos de xícara, tá gente? Aí é só picar assim, tá? Mais ou menos 100 gramas de manteiga, é como se fosse meio tabletinho daqueles de manteiga, tá? 1 xícara de açúcar, meia colher de cravo em pó, meia colher de noz moscada em pó, meia colher de pimenta síria em pó, tudo em pó. Meia colher de gengibre em pó e 1 colher de canela em pó. Aí aqui tá as forminhas que eu vou usar, né gente? Ó, eu comprei essas forminhas de molde aqui, mas você corta com o que você quiser aí, né? Aí aqui eu peguei as formas e eu passei um pouquinho de óleo e coloquei o papel manteiga por cima. A gente também vai precisar aqui do papel manteiga, tá? Na hora de abrir a massa. Vamos deixar o fermento pro final, tá bom? Muito importante agora, pessoal, não coloca as 4 xícaras de farinha de uma vez ali pra misturar. Coloca 3 xícaras, tá? Então agora eu vou começar a misturar os ingredientes, mas vocês não coloquem as 4 xícaras. Coloque 3 e vá dando ponto aos poucos conforme for precisando de mais farinha, porque normalmente não usa as 4 xícaras inteiras, tá bom? Me segue nesse Instagram aí que tá aparecendo na tela pra vocês, porque eu vou postar a foto desse biscoito lá. Vou deixar na descrição todos os ingredientes também pra quando vocês precisarem encontrar também ficar mais fácil, tá bom? Enquanto isso, gente, meu forno tá pré-aquecendo, tá? 180 graus. Eu queria agradecer muito a Aline Moreno, que me enviou essa receita, que eu amei, amei. Vou fazer todo o Natal aqui em casa, vocês não têm ideia do cheiro que fica a casa enquanto você tá assando esses biscoitos. É maravilhoso. Tudo misturadinho, gente. Agora eu vou colocar o papel manteiga aqui pra gente abrir a massa. Peguei um pedacinho da massa aqui, gente, ó. Coloquei em cima do papel manteiga e vamos abrir. Olha só, gente, a grossura mais ou menos que eu deixei aqui, tá? Pra mim tá bom assim, você vê aí. Agora vamos fazer os formatinhos. Olha que amor, gente! Agora eu vou fazer aqui, ó. Olha lá, que gracinha! Olha pra isso, que lindo! E vamos colocando na forma agora. O ponto da massa, gente, é esse daí, tá? Ela não é nem muito mole e nem fica esfarelando, tá bom? Ela é uma massa firme, tá? Fiquem tranquilos, porque se vocês não tiverem essa forminha cheia desses desenhos, eu vou fazer também só com o cortador. Então assiste até o final, que eu vou também ensinar um glacê bem legal pra gente passar em cima. Essas forminhas eu comprei na Shopee. Caso vocês se interessem, vou deixar o link na descrição, tá bom? O glacê é legal passar em forminha que não tem desenho. Se passar nessas que tem desenho, acaba estragando, não fica legal. Olha só, gente, que gracinha! Como que sai a fornada, ó, tá? Aí o bom do papel manteiga, é que eu tô com uma mão só aqui. Mas, ó, você segura o papel manteiga e você solta, ó. Esse aqui ainda, ó, tá grudadinho, tá vendo, ó? Mesmo com uma mão só, gente, porque ele tá grudado ainda, tão vendo? Mas você vai lá com uma colherzinha, o que for, ó. Você vai, ó, solta facinho, tá vendo que eles estão colados, ó? Conseguem ver que eles estão colados? Aí você vai lá, ó. Olha que belezinha! E olha que gracinha que fica! Depois de pronto, renderam quase 100 nesse tamanho que eu fiz aqui. Ainda tem mais ali na outra forma, que eu não passei pra cá ainda, que tá muito quente. Então, eu acabei de tirar do forno. E eu quero mostrar pra vocês uma coisa, ó. O meu forno, o meu forno aqui tem duas prateleiras, tão vendo? Eu tenho uma opção aqui, ó, que é bolos e massas. Então, ele fica aquecido de baixo pra cima. Então, as que estão embaixo, elas ficam prontas antes das de cima. Gente, eu tava lavando uma loucinha aqui, quase que eu queimei. Vou mostrar pra vocês como ficou. Aqui no meu forno, em torno de 15 minutos, eles ficaram prontos, tá bom? Então, você tem que ficar de olho, tá? Olha só aqui pra vocês verem, ó. Essa forma tava por baixo e essa tava por cima. Olha só. Quase eu queimei. Ainda não queimei, tá, gente? Não está queimado. Só ficou mais assado. Mas é só pra vocês verem que fica pronto muito rápido. Mas o ideal mesmo é assim, ó. Assim já tá muito gostoso. Eu provei aqui já, ó. Tá vendo? Olha a diferença, ó. Da parte de trás aqui, ó. Tá vendo? Não queimou, mas foi por um triço. Agora, muita, muita atenção que eu vou fazer aí, ó. Só com o cortador, sem os desenhos. Porque normalmente as pessoas não têm aquelas forminhas de desenho, né? Só tô mostrando aí que eu tava fazendo uma segunda receita, tá? Então, eu fiz duas receitas até porque eu ia presentear o pessoal. Então, eu tive que fazer a mais mesmo, tá bom? E vamos para o glacê, que é maravilhoso. Então, olha só. Eu gosto de usar três gotinhas de essência de baunilha. Uma clara, tá? Só a clara. Uma xícara de açúcar de confeiteiro. E aí, gente, tem uma colherzinha que quase não dá pra ver. Mas é uma colher de sobremesa de limão. De caldinho de limão. Para não deixar esse glacê endurecer. Pega um recipiente grande, coloca a clara de ovo. E bate. Mistura. Se você tiver um fuê, é o ideal, tá bom? Se não tiver, tenta com um garfo aí até chegar nesse ponto aí, ó. Esse ponto. Chegou nesse ponto, pode virar os outros ingredientes aí, ó. É o açúcar de confeiteiro. Tem que ser de confeiteiro, senão não dá certo. O limão. Se você não quiser três gotinhas de essência de baunilha, pode colocar só uma. Mas assim não fica forte. Agora, deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo esse ponto aí, ó? Ele é um ponto que fica durinho. Então, a gente precisa deixar um pouquinho mais mole pra colocar nos biscoitos. Então, olha o tanto de água que eu coloco, gente. Ó, é como se fosse a mesma quantidade do limão. É muito pouco. Uma colherzinha de sobremesa, tá? E mistura pra ele ficar mais molinho. Pega um copo, coloca um saquinho de confeiteiro. Esse saquinho que você pega em qualquer loja de festa aí, baratíssimo. Vem um monte no pacotinho. E vira esse glacê dentro do saquinho de confeitar. Pode virar aí, rodar e dar um nozinho. E olha só, gente. A pontinha dele você tem que cortar quase nada. Quanto mais fininho você cortar, olha que graça. Mais bonito fica, tá bom? Depois é só você ir passando aí por cima dos biscoitos, fazendo o desenho que você quiser. Eu gosto de fazer assim que é mais rápido, mais fácil. Não dá trabalho nenhum. E aí é só esperar você deixar esse biscoitinho secar. Conforme eu fui fazendo, eu fui colocando em cima do papel manteiga pra esperar secar. Depois de duas horas, você já pode embalar. Olha que gracinha que eu fiz pra dar de presente. Eu misturei os dois aí. Misturei com o desenho e sem. Olha que amor que ficou, gente. Tô apaixonada. E vocês já sabem, né, gente? Se essa receita te ajudou, deixa o seu like aqui pra mim. Se inscreve no canal. Feliz Natal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!